Fala Youtube, aqui é o Gabriel, hoje começa então uma sequência de tutoriais dos easter eggs do Black Ops 2 Zombies Inclusive o Nathan está cobrindo os tutoriais do Black Ops 1 Zombies, então o link para eles vai estar na descrição Então para o easter egg da Transit que vou começar, você precisa de no mínimo duas pessoas E aconselho também a você ter dinheiro no banco para poder comprar da caixa a granada EMP ou claro, comprar o Gaval Knuckles Mas eu aconselho fortemente que você use a granada EMP, guarda ela aí que eu vou explicar mais tarde o porquê Esse easter egg é uma dificuldade alta, então é importante que vocês estejam com jogadores que saibam o que estão fazendo Pelo menos que estejam em sintonia para facilitar isso aí Primeiro passo então, você deve construir a turbina e cada jogador deve pegar uma delas Depois disso você precisa ligar a energia, esperar o Maxis falar Shut Down The Power Que quer dizer desliga a energia e assim que você escutar o barulho do rádio desligando Você pode então desligar a energia para começar o easter egg do lado do Maxis Agora você precisa ir para a torre que fica entre a fazenda e a energia no campo de milho Para facilitar vou deixar o mapa na tela aí para você se localizar Agora você precisa esperar que o avogrado, o boss elétrico apareça no mapa Você pode tentar forçar isso ao matar o último zumbi do round enquanto a tempestade de eletricidade está diretamente acima da torre Quando o boss nascer então, você precisa colocar as duas turbinas embaixo da torre, não importa o lugar E quando o boss estiver também embaixo da torre, você vai então jogar a granada de MP ou matar ele com Gaval Knuckles, não importa Não se preocupe com as frases que o Max estiver falando, pois se você fizer os passos nessa ordem vai dar tudo certo Agora a parte mais difícil já foi, o que você precisa fazer agora é que dois jogadores coloquem as turbinas ao mesmo tempo Na frente de qualquer um dos postes de luz localizados pelo mapa Enquanto o resto dos jogadores ficam salvando o zumbi embaixo da torre Eu recomendo que você use os postes de luz que não tem aquele bichinho chato que vem para te incomodar No caso da nossa gameplay então, a gente colocou um na cidade e um na parada de ônibus Se você fizer isso corretamente, um raio de luz vermelho vai aparecer que vai se ligar a torre Liberando assim a conquista do easter egg chamada Torre de Bablá Eu sei que esse easter egg pode parecer um pouco chato, mas se você seguir o tutorial aqui conforme eu te passei Creio que você não vai ter grandes dificuldades para conseguir realizá-lo Qualquer dúvida, deixe aí na descrição E espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram por favor, deixe aquele like para ajudar na divulgação E também porque esse vídeo deu bastante trabalho para fazer, principalmente para gravar gameplay Então fique ligado aí no canal para o resto dos tutoriais E também compartilhe o vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito Eu vejo vocês no próximo vídeo Um abração e até mais